Essa receita é muito saborosa, muito fácil de preparar, mas é divina. Então você de casa não perca, anote os ingredientes. Você vai precisar de 300 gramas de açúcar, 100 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de manteiga, meio litro de iogurte natural ou 3 potinhos de iogurte, 2 ovos e uma colher de chá de baunilha. Então, esses ingredientes, simples, fácil e você vai preparar uma receita muito saborosa. Eu vou colocar aqui a batedeira, vamos precisar usar uma batedeira, vamos colocar esses ingredientes da batedeira. Então aqui, vamos começar aqui a bater. É tão simples esse bolo que não dá trabalho. Você mistura os ingredientes. Agora vamos misturar tudo. Eu vou colocar aqui 2 ovos. Vamos colocar o açúcar. E vamos bater isso aqui. Tanto isso. Você em casa pode deixar bater 2 ou 3 minutos. O nosso tempo aqui não dá para fazer o processo todo. Então é só bater 2 ou 3 minutos. Você vai acrescentar a farinha de trigo. Coloca a farinha de trigo e bate mais um pouco. Agora acrescenta a manteiga já derretida. Já derretida. Vamos bater um pouquinho mais. Coloquei também a baunilha. Agora vamos colocar o iogurte natural. Meio litro ou então 3 popinhos. Se você já encontra no supermercado o popinho, eu acho que com 250 ml. Vamos bater mais um pouco. E agora já está pronta a receita. Quando você colocar o iogurte natural, você bate aí com velocidade lenta, mais ou menos uns 30 segundos só para misturar. Certo? E agora a gente vai pensar numa forma de frio removível, pintado com manteiga e farinha de trigo. Vamos colocar essa massa e vamos levar ao forno a temperatura média de mais ou menos 20 a 25 minutos. Então o ponto que você vai perceber, quando ela já estiver ficando douradinha aqui em cima, aí já está pronta. Aí você vai tirar do forno e a gente vai finalizar. Daqui a pouquinho nós voltamos para finalizar com vocês. A nossa receita já está pronta, como todo mundo em casa acompanhou a receita passo a passo. Agora nós preparamos um segredinho. Sempre as nossas receitas têm aquele segredinho. No final a gente inventa alguma coisa para criar e também dá a opção a você de poder substituir alguns ingredientes. Certo? Então, Ramos pode fechar aqui. Ramos, aqui eu coloquei 2 colheres de açúcar, coloquei 4 colheres de água, alguns cravos e erva doce. Fiz um caldo aqui que dá um arama à sua receita. Então, um arama mais abocicada. Um pouquinho de iogurte natural, você já pode até reservar da sua receita. Vão colocando tudo. E agora eu vou misturar aqui um pouco dessa calda de açúcar e um pouco de iogurte natural. Então, veja só, nós vamos misturar e vamos preparar uma cobertura para esta sobremesa. E agora eu tenho aqui, olha só, já tenho uma pronta, está fria. Você vai tirar, vamos colocar em um recipiente. Vamos colocar essa calda de iogurte, aromatizada, erva doce e cravo. Se você não botar, pode tirar o cravo, a erva doce e pode deixar sem. Então, vamos colocar aqui, somente para dar um banho aqui nessa receita, para ela ficar ainda mais saborosa. É opcional, só lembrando, não está na receita, é opcional. Você pode colocar essa opção aí. E aqui, para decorar, nós vamos colocar um pouquinho de chafinim em reta. Olha só. Para deixar a receita ainda mais saborosa. E agora eu vou partir ainda para deixar aquele gostinho na boca, em casa, para que todo mundo faça essa receita, que é muito saborosa, fácil de preparar. E aí a família vai se deliciar com essa receita maravilhosa. Então, eu vou separar aqui no cantinho. Olha só. Que maravilha. E ainda, para finalizar, nós vamos pegar um pouquinho de açúcar, um açúcar refinado. E aí você rega um pouquinho de açúcar por cima, dessa forma. Ok? Então, essa é a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês um grande abraço. E até amanhã, se Deus quiser. Hum, muito bom. Hum, muito bom.